bora lá meus amores a receitinha do nosso bolo zebra aqui eu tenho quatro ovos vou colocar uma xícara de chá de açúcar é muito fácil essa receita aqui eu vou colocar gente três colheres de sopa de margarina não precisa batedeira não precisa liquidificador vou colocar aqui duas colheres de sopa de azeite isso mesmo o azeite vai deixar seu bolo mais macio fofinho aqui eu vou colocar uma essência você vai colocar a essência da sua preferência eu vou colocar de runda jamaica agora nós vamos misturar muito bem eu vou colocar aqui 250 ml de leite isso vou misturar prontinho vou colocar três três xícaras de chá de farinha de trigo uma e vai misturando é uma massa muito fácil de fazer não tem segredo esse bolo fica muito fofinho olha só a massa fica muito bonita não precisa ficar batendo muito aqui eu vou colocar uma colher de sopa eu vou aproveitar essa que tá com margarina mesmo e tá no fim o fermento viu gente uma colher de sopa cheia de fermento para bolo e vamos misturar agora nós vamos dividir essa massa porque nós vamos colocar chocolate em uma das massas tá gente então eu vou dividir essa massa então eu vou dividir essa massa vou colocar prontinho vou colocar aqui três colheres de sopa de chocolate para ficar bem escuro isso daqui não é chocolate é chocolate mesmo tá prontinho agora a gente vai a montagem do nosso bolo e agora na forma vou passar desmoldante para que não grude o bolo se você não tiver pode colocar a margarina e a farinha de trigo eu vou colocar aqui um pouco da nossa massa de chocolate aqui nesse meio e venho com um pouco da massa branca assim pois eu venho com a de chocolate novamente e venho com a branca e a gente vai alternando viu gente ó eu vou levar em forno pré-aquecido em 200 graus por 35 minutos daqui a pouquinho eu vou botar aqui e pronto a gente olha esse bolo zebra como que saiu bonito né gente mas olha a limpeza que tá agora vou tirar um pedaço aqui para mostrar para vocês é um efeito maravilhoso né essas pistas bora lá porque tem um pedacinho lá no meio deixa eu ajeitar aqui mas só olha só como que fica gente dá uma olhada nisso maravilhoso né olha 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 o efeito agora vou colocar aqui para tirar uma foto né porque merece gente eu vou cortar aqui para vocês ter noção né assim ele fica ó fofinho gostoso olha só a maciez desse bolo feito a mão ainda e bonito né gente olha linda mas agora vou dar uma mordidinha hummm monte do céu ó gente super saboroso espero que vocês tenham gostado até a próxima se Deus quiser e ele quer beijos da maracaprio façam aí seu bolo zebra ó ó ó ó ó ó